Fiscais da Receita Federal de Londrina registraram um aumento de 20% nas apreensões de materiais contrabandeados ou descaminhados. Você sabe a diferença de contrabando e descaminho, né? Então vamos sair do juridiquês para o português. O contrabando é aquilo que a pessoa traz e que não poderia ser internalizada aqui no país. Por exemplo, pneus, aqueles cigarros eletrônicos, esses são proibidos de serem trazidos para o país. Quando você vai ao Paraguai e traz essas muambas para o Brasil, você está cometendo o crime de contrabando. O descaminho é quando você compra objetos que podem ser internalizados, que podem ser vendidos aqui, mas não paga imposto. Como assim, Camargo? Ué, você compra, por exemplo, vinho, você compra relógio, você compra celulares, você compra um monte de coisas que podem ser trazidas para o Brasil. Você pode ir lá no Paraguai e comprar, sei lá, um iPhone 14 Pro, Max, não sei das quantas? Você pode. Você pode ir lá comprar... Pode. Pode trazer isso para o Brasil. Só que se passar da cota 500 dólares, você tem que pagar o que passa desse valor. Você comprou lá um celular que custa, no Paraguai, tudo em dólar, né? Você compra lá um troço que vale mil dólares, você tem que chegar na aduana e falar assim, ó, comprei esse celular aqui, vale mil dólares, eu quero pagar os 500 aqui do imposto. Você paga referente aos 500 e traz documentado, legalizado para cá. Só que quem faz para vender, não paga o imposto, né? Porque daí encarece o aparelho. Então aí a pessoa traz de maneira errada. O repórter Evandro Ribeiro foi saber mais a respeito desse número de apreensões realizadas pela Receita. Camargo, números positivos da Receita Federal aqui em Londrina e também na região. Na avaliação da Receita Federal, os principais motivos para o aumento da quantidade de apreensões foram a intensificação das operações de repressão, o desenvolvimento de novas ações de inteligência e integração com outros órgãos de segurança. As mercadorias mais apreendidas foram cigarros, né? O tabaco, 41% do total de apreensões, 5,5 milhões de maços, smartphones, 14%, 7.726 telefones eletrônicos em geral, 9%. Também foram apreendidos 70 veículos e 615 quilos de maconha. Os detalhes, os números, as informações com o delegado da Receita Federal, doutor Reginaldo César. Tendo realizado o balanço das apreensões de mercadorias contrabandeadas aqui na região de Londrina, verificamos que foram apreendidos mais de 60 milhões de reais no ano de 2022. Esse valor é bastante significativo e 20% superior ao que foi apreendido em 2021. Os motivos que nós consideramos relevantes para ter havido esse aumento no volume de apreensões é a intensificação de operações de estrada e de pontos de fronteira com outros estados realizados pelas equipes da Receita Federal. Com a retirada das restrições que havia na pandemia, os agentes da Receita puderam estar mais presentes nas fiscalizações de rodovia. O segundo ponto é o aperfeiçoamento das ferramentas de inteligência, onde nós podemos realizar operações mais focadas em grandes alvos, em alvos que transitavam com um grande volume de mercadoria. E o terceiro são as operações integradas com as polícias e as demais forças de segurança, onde houve uma investigação preliminar e onde foram atingidos as grandes organizações criminosas que atuam na nossa região. Os principais produtos que são apreendidos é cigarro, em primeiro lugar, com 41% do total das apreensões são cigarros contrabandeados do Paraguai. E em segundo lugar estão os smartphones. São esses produtos que dão ao contrabandista uma grande vantagem econômica, porque custam bem menos lá no Paraguai e são revendidos com facilidade aqui no Brasil. É importante ressaltar que, apesar desse volume de R$ 68 milhões ser muito relevante, esse não é o principal objetivo da Receita Federal nas suas operações de repressão. O principal objetivo sempre é proteger o comerciante legalizado, retirar do mercado os produtos que são contrabandeados e que concorrem num preço muito menor com aquele comerciante que tem o seu estabelecimento legalizado, que paga seus tributos e que tem seus empregados registrados. Então, o principal objetivo da Receita Federal nessas apreensões é proteger a livre concorrência.